Red Bull assumindo riscos enormes com a atualização de Austin, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, 100% algodão, não encolhe, tem no link aí na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Não perca essa oportunidade, ok? Tem também jogos e gift cards na Instant Gaming, entre pelo link na descrição, você ainda ajuda o canal, além de adquirir seus games favoritos pelos melhores preços. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre Red Bull mais uma vez, pois é, eu estou com o vídeo já bem no forno da Ferrari, mas vamos para esse da Red Bull, porque é uma matéria bem legal da dupla Roy Struth e Ian Parks, que inclusive a matéria vai estar aí na descrição, como sempre deixo para vocês, fala sobre o risco que a Red Bull está assumindo ao atualizar o seu carro em Austin e tem sim uma base muito sólida para a argumentação deles, nós vamos comentar sobre isso agora. Lembrando gente, não estamos afirmando aqui que a atualização vai dar certo ou que ela vai dar errado, estamos colocando condicionais, pensando sobre Fórmula 1 de acordo com o que a própria Fórmula 1 nos fornece. Infelizmente, tem uma galera que eu entendo que é uma minoria burra pra caramba, com uma incapacidade interpretativa absurda e a pessoa vem me criticar pela burrice dela, é impressionante, inclusive acabei de responder dois comentários de gente que ignorou totalmente a explicação para dar shilique no comentário, é uma coisa assim, eu fico rindo, é uma coisa que chega a me dar crise de riso ver esse tipo de situação. Mas enfim, vamos lá porque eu sei que a maioria consegue compreender muito bem o que é falado e qual que é a lógica por trás desse risco? Nós sabemos que a Red Bull já está praticamente liquidada no Campeonato de Construtores, ela não deve conseguir pegar a McLaren. Já no de pilotos, o Verstappen está defendendo o título e tem conseguido aí, se você pegar de Miami pra cá, tirar muitos pontos do Lando Norris, então ainda tem uma chance muito boa de título. O detalhe é, as atualizações da Red Bull, principalmente as últimas atualizações, não tem funcionado da forma que eles gostariam ou muitas vezes nem tem funcionado, principalmente a atualização de assoalho, é o tipo de coisa que não tem funcionado com a Red Bull. E por ter um histórico em 2024 de um desenvolvimento completamente perdido, é que você tem esse argumento do risco em Austin, já que deve ser o último grande pacote de atualização da temporada, não somente pra Red Bull, como pra todas as equipes. E existe um problema que vai além de Austin, que é o seguinte, Austin você tem agora a volta da Fórmula 1, só que esse período americano é bem complexo. Por quê? No México você tem uma corrida típica na altitude, em que o resultado lá não necessariamente é previsível, e você tem também uma corrida no Brasil de sprint, que também é uma corrida bem imprevisível, o período americano é muito plausível de se pensar que vai ter resultados diferentes. E você tem a corrida em Las Vegas também, que é uma corrida, querendo ou não, ainda muito nova, as equipes só tem o ano passado como benchmark, pra uma pista que é diferente, é uma pista de rua, ela tem os seus pontos rápidos, ela não é tão simples assim, a configuração não é tão simples, e os carros mudaram muito do ano passado pra cá. E esse é um ponto importante também, as equipes mudaram muito os seus conceitos do ano passado pra cá, e isso impacta diretamente nos acertos de uma pista nova. Dito isso, se a Red Bull acertar a mão no seu upgrade em Austin, ela fica numa posição muito boa pra defender o título de pilotos, tanto em Austin, quanto México, quanto Brasil. Brasil, e Brasil, lembrando, corrida e sprint. Só pra não passar batido, Austin também é sprint, tá gente? Só pra também deixar claro que nós estamos falando aqui de três, as próximas três corridas, duas são sprint, e uma outra é na altitude absurda. Então, tudo isso influencia muito. E essas três provas são cruciais pra uma disputa de campeonato. Por outro lado, se dá errado, é aí que você tem o cenário de terra arrasada pra Red Bull. E o mais provável, pelo que estamos vendo na temporada, é que dê errado. Esse é o grande detalhe da matéria. A Red Bull tá arriscando muito, porque ela não tem acertado a mão. Quando mudaram o seu conceito de carro nesse ano pra algo que lá no início do ano, bebeu muito da fonte da Mercedes, inclusive com o Helmut Marko falando que eles têm um Zero Pod na manga, então o carro foi construído pra ser já uma base do que poderia vir a ser o Zero Pod, eu falei isso lá no início do ano, na apresentação do carro, desde então eles não têm conseguido compreender o desenvolvimento. Você vê que eles começam até bem a temporada, ganhando corridas, andando na frente, inclusive a previsão de todo mundo era o quê? A Red Bull começou as quatro, cinco primeiras corridas do ano muito bem, ela vai dominar a temporada, vai ser um 2023 2.0. Só que a McLaren cresce vertiginosamente, e aí a Red Bull precisa acertar a mão nos seus upgrades, e ela não consegue. Se você pegar da Espanha pra cá, as atualizações simplesmente não funcionam. Toda vez que eles colocam algo no carro buscando resolver um problema, eles criam um novo, ou então agravam o problema anterior, a ponto do Verstappen falar que o carro era uma porcaria total. Você não conseguia ter o mínimo de tração, o carro não responde, é lento, enfim, uma série de fatores que deixou o carro indirigível ao longo desse período. Então o cenário mais provável pelo histórico da temporada, por esse conceito que a Red Bull está tentando remendar, lembrando que ela fez um downgrade nas últimas provas, ela retirou algumas atualizações pra poder compreender, e então atualizar de novo. Só que no final das contas, pelo visto, não deu tão certo assim, pelo menos pro Tcheco, né? O Verstappen até conseguiu uma boa performance na última prova, mas ainda assim não foi uma performance capaz de bater a McLaren. E esse é o grande problema pra eles, a rival do campeonato é a McLaren, tanto nos construtores quanto no de pilotos. Se Verstappen continuar chegando em terceiro, quarto, quinto, e o Norris ali chegando em primeiro, por exemplo, o Norris no final do ano é campeão, e a Red Bull não vai nem sonhar em ganhar o campeonato de construtores, que repito, está praticamente liquidada, a McLaren deve sim confirmar esse campeonato de construtores, a não ser que erre muito a mão nessa atualização também aí de Austin. Então o ponto-chave da Red Bull é o seu conceito. E talvez você ainda não tenha entendido, ou não tenha reparado, que nós estamos falando de um regulamento que tem mais um ano, e que pro ano que vem ele é estável, e as equipes provavelmente não vão mexer muito no seu carro ano que vem, porque vão focar em 2026. A gente está falando de uma Red Bull que esse upgrade de Austin é fundamental para 2025. Se a Red Bull gasta muito recurso mudando o seu carro todo para 2025, ela corre um sério risco de ficar perdida e também se perder para 2026, porque aí você está falando de alocação de recurso. O ponto-chave da Red Bull é que tem uma implicação tanto em 2024 nessa reta final, quanto em 2025, e a McLaren e Ferrari neste momento parecem equipes muito mais encorpadas com esse desenvolvimento, enquanto Mercedes e Red Bull ainda estão batendo cabeça com problemas que em tese já deveriam ter resolvido. Então o cenário para a Red Bull é completamente contrário, desfavorável nessa altura do campeonato, chegando em Austin. O mais provável é que essa atualização ou dê muito errado, ou então não faça nenhum efeito positivo, fique elas por elas. E aí vão ter que torcer para que os rivais errem a mão, senão a Red Bull vai perder mais terreno ainda. Por outro lado, se der certo, a manutenção do título do Verstappen fica também em boa posição e claro que só o tempo dirá. Mas o histórico realmente é ruim e o que foi colocado pelos dois jornalistas faz muito sentido. estamos falando de uma Red Bull que quando mudou o seu conceito se perdeu completamente no desenvolvimento. Quero saber a sua expectativa e opinião sobre esses problemas da Red Bull aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!